Fala galerinha do canal JJ Fretz, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai assistir esse vídeo, Deus te abençoe, espero que esteja tudo bem com vocês por aqui abrindo mais um vídeo, né, pro canal JJ Fretz, aí do 608 Top, tá ali o Bob Esponja nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da BR aí, ó, BR 040, estamos indo aqui sentido cristalina, sentido cristalina, vamos ali fazer uma entrega, é, estamos com materialzinho ali, ó, alguns tubos, 6 metros e uns sacos de cimento refratário, material usado aí em caldeiras, tão vendo aquela luzinha ali, ó, coloquei ali no Bob Esponja, ó, um letreirozinho ali escrito Uber, fazer hora, né, cê tá doido, então é isso aí galerinha, estamos parados aqui, que provavelmente era uma balança, tem essa área aqui, o Bob tá ali, ó, funcionando na maciota, ó, só na manha, é isso aí, vamos seguir pra frente aí, ó, cristalina tá uns 85 quilômetros, vamos lá entregar esse material e vamos acelerar pra trás, positiva? agora é por volta aí de 1 e meia, não olhei as horas ali, mas acho que é 1 e meia, a gente saiu de lá mais tarde, saiu de lá já eram as 9 horas lá de Patos, já andamos aí aproximadamente uns 230 quilômetros por aí, agora vamos montar ali no Bob e vamos acelerar mais um pouquinho, e se você tá vendo o nosso vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, carretão aí, ó, né, já se inscreve no canal do JJ, deixa o seu like, muito importante fortalecer o canal, deixa também o seu comentário, lembrando que aqui sempre você fica por dentro aí dos fretes, né, dos 608, algumas dicas, canal bem bacana mesmo, positiva? vamos que vamos, seguir viagem, partiu, bora, bora que bora, seguir viagem, cristalina, é o final do contrato, DR040 vai ser no palco do momento, vamos que vamos, cargueiro correspondendo, é o Bob Esponja, é o 608 top, bora que bora, devagar e sempre, mas não tem pressa, hein, nós também não tem preguiça, vamos, 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 quero mandar um forte abraço aí pro meu amigo Joel, em Caetipé, na Bahia, alô Joel, forte abraço, abraço, tudo de bom, estamos chegando aqui perto da divisa de Minas Gerais com o estado do Goiás, aqui na BR040, no sentido Brasília, e a um quilombo e pouco a gente vai atravessar a ponte, já estaremos no estado de Goiás, se eu não estiver enganado, é o Rio São Marcos, é isso mesmo, Rio São Marcos, divisa de Minas Gerais com Goiás, pouca água, hein, muito pouca água mesmo, a seca foi, foi grande, hein, muito baixo aqui, passamos a ponte, estamos a 63 quilômetros de Cristalina, já estamos no estado de Goiás, ah, galerinha, eu quero mandar um abraço aí também, um salve aí pro Severino de São Paulo, comentou aí, tem assistido todos os meus vídeos, comenta aí em todos os vídeos, tá ligado, é o Severino lá de São Paulo, forte abraço, Severino, tamo junto, vamo que vamo, seguindo viagem aqui, galerinha, eu me lembrei do episódio, eu tava indo ali em Lusiana, levando uma balança e desce com ele esses dias, e passei em Paracatu, deixei umas sementes, e tô vindo, hein, aí o caminhão acabou, olha comigo, se eu não me engano, foi bem aqui nesse topzinho aqui, ó, deixa mesmo, se tiver um restaurante ali na frente, ali, dois quilômetros, foi isso mesmo, acabou bem aqui assim, ó, deu uma engasgada, já encostei, o Severo, olha o diesel, ó, deixei ele bem aqui nessa entradinha aqui, ó, é aqui mesmo, aí fui caminhando até aqui, ó, um quilômetro mais ou menos, vou mostrar pra vocês ali até onde que eu fui caminhando, pedi uma ajuda, alguma coisa, aí tinha um rapaz almoçando lá, aí eu pedi ele pra avisar no posto de pedagem, sabe, tem um apoio de pedagem aqui uns 10 quilômetros pra trás, 15, aí ele avisou, o cara veio no caminhãozinho, aí me levou lá em Cristalina, acho que 50 quilômetros, a gente comprou o óleo, ele me trouxe de novo, ainda bem que tinha um pedagem, né, o cara foi me deu socorro, é aqui mesmo, bem ali onde que eu comecei a falar com vocês, aí eu andei até ali onde tá, um pouco pra frente aqui, ó, andei, depois eu voltei pro caminhão e esperei o socorro lá, sabe, pedi aí umas duas horas e meia de prazo, mas consegui chegar na fazenda e entregar ainda, né, é, eu vim caminhando até aqui assim, ó, até aqui, até aqui nesse restaurante, aí tava vindo ali, lembrei, tá, galerinha, outra coisa, vou falar pra vocês aqui, quanto que eu peguei esse frete, quantos quilômetros que a gente vai rodar e quanto que eu peguei esse frete. Que isso aí, galerinha, chegamos ali, fizemos a entrega aqui em Cristalina, deu tudo certinho, né, graças a Deus, é, como eu ia dizendo pra vocês, né, vou falar o valor desse frete aqui, essa viagem aqui, é uma viagem de 600 quilômetros e de volta, é, a gente pegou aí a, acho que 2,50 o quilômetro rodado, aí saiu a 1.500 reais esse frete, até, acho que o óleo subiu depois que eu dei esse preço aqui, mas ainda tá valendo, aqui tá de, que em Cristalina abasteci aqui agora, tá de 5 e 62, parece, 64, bem carinho, né, mas vamos que vamos, faz parte, ainda vai sobrar uma beiradinha boa aí, né, faz parte, tá beleza, positivo, galerinha? É, mandar um alô aí pro Paulo Divino, lá em São Roque, São Paulo, tá ligado com nós, forte abraço, viu, Paulo Divino, aí em São Roque, toda galerinha aí de São Paulo, mandar um abraço aí também pro Edivan Cosmo, lá em Juazeiro, na Bahia, tá ligado com a gente, um abraço, Edivan, tamo junto, e quero mandar um abraço também, um salve salve aí pra galerinha ali de São Sebastião, próximo ao Distrito Federal ali, toda a galerinha do frete lá, Maciel, Quarentinha, Aloísio, Vinícius, TR Bigode, Raimundo Fretes, isso aí, toda a galerinha aí de São Sebastião, aquele abraço, e lá no DF também, né, tem o Conexão Caveira, tamo junto, tem o Josué Fretes e Mudança, tem o Raposão da 710, galerinha aí do frete, todo mundo ligado, né, aí no JJ Fretes, canalzinho do 608 Top, beleza, galerinha? É isso aí, vamos que vamos, né, hoje a gente veio só até aqui perto, né, Cristalina, já tamo aqui no Goiás, tamo perto da galera aí do DF, mas ainda não foi hoje que a gente vai topar não, fica pra próxima, positivo? Vamos funcionar o Bob aqui agora, e acelerar pra casa, né, agora é 4 horas, 16h30, né, 4h30 da tarde, 300km aí, até lá pra meia-noite, a gente chega em casa, 11h, meia-noite, beleza? Forte abraço a todos aí, Deus abençoe a semana de vocês, né, o restante de semana, pós-feriado, fiquem com Deus, forte abraço, tudo de bom, tchau, obrigado!